a área forte corajosa que é isso fala moleques e bonecas beleza virgínia eu sou joão aqui trazendo para vocês mais um vídeo e bom galera dessa vez está fazendo para mais uma trola e já que nós vamos fazer hoje vai logo a gente vai trovar o pedro nossa igual vai a gente vai trovar o pedro como eu falei sobre o como mas enfim a gente vai trovar o pedro afonso fingindo que o joão vai estar a fazer massagem não vou fazer mas obrigada eu vou fazer só essa patroa a gente vídeo mesmo porque né porque eu falei que o joão faria massagem de minhas coisas um dia chuvoso numa sala sozinha com pedro aqui no quarto resolvendo coisas de reuniões que ele vai viajar o time esses dias mas enfim aí é isso que a gente vai fazer eu vai ficar o joão na sala e aí a gente vai posicionar a câmera deixar gravando o tempo que for quando o pedro for passar o joão vidro entrar no ambiente vai fazer isso eu não sei que que você vai fazer essa do pedro qual que você acha que vai ser que vai ficar bravo com você comigo que você vai então você faz tudo depois sair lesa eu faço mesmo não vou falar aqui não sei que me pediu né o cara tá aqui você vai pedir para o irmão dele e você faz porque porque eu sou uma boa pessoa eu não sei qual vai ser reação dele porque o pedro ele é de fase tem momentos que ele tá de boa tem uma vez que ele não está de boa tem uma vez que ele não mesmo não está de boa mas enfim gente deixa o like aí 100 mil likes esse vídeo merece porque eu já usou a gente a raça nós trouxer nossa mano olha isso aqui nossa tô arrepiando eu tô tremendo vai doer muito se inscreve no canal se não for inscrito estamos uma 24 mil nossas vidas vai te matar uma 24 milhões com a meta de o pedro a meta de chegar até 14 de junho que o pedro vai pintar o cabelo canalzão do gaban na descrição galera canal de futebol que tá chegando a 100 mil inscritos se já não chegou exatamente se repõe no instagram vai estar aparecendo aqui arroba rezende com a mãe tem ideias de vídeo também tá sempre lendo sempre trazendo para o canal e acho que é isso não vai lá não vou bater mais na sua mão vamo bora matar e aí a área a área forte corajosa e tem isso Oi, eu pedi para o João Vitor fazer massagem nas minhas costas. Alô, você está ocupado. Ah, e aí você pede para o João Vitor fazer massagem nas suas costas. Você vai estar bravo por causa disso, véi. Sério, o João Vitor, seu irmão está fazendo massagem nas minhas costas, você está ocupado. Eu estou doendo muito, estou fazendo muito treino, você sabe. Mas você está me zoando? Não estou zoando, véi. Estou falando sério. Não, não, você está me zoando. Ô, Virginia. Você está sem noção? Por quê? Você perdeu o norte. O que está acontecendo? Você pega, eu estou fazendo a reunião realmente, aí você não pode esperar. Você vai pedir uma massagem para o João Vitor? Nas costas, tipo, o quê? Eu estava até dormindo, véi. Estava até dormindo praticamente. Estou muito tensa, vai estar no centro do trabalho aqui de academia. Aí você vai no massagista? Não, eu pedi o João. Você vai no massagista ou você vai de para o lado? Você estava na reunião. Não. Você espera meia hora e pronto. Uma hora. Uma hora. Tudo bem, uma hora. Mas você não pede para outra pessoa, né? É o João. Eu não peço para uma menina fazer massagem de pessoas. É. Se você pedir para a minha irmã. Eu peço para uma menina fazer massagem de pessoas. Você pedir para a minha irmã? Você tem irmã? Tem. Ah, é lá nos Estados Unidos. Uai, daí que se ela estiver aqui você pode pedir para ela. Ah, é. 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 Chegar para uma amiga sua e pedir. Amiga e diferente de irmã. Ah. É. É. Se eu pedisse para um amigo seu seria bem mais feio. Seria muito mais feio. Seria muito mais feio. Então vai ser ligado. Pode ser irmão. Não, eu não acho normal isso. Eu não consigo achar normal. Não consigo. Realmente não consigo achar normal. Sério, você está com uma acusadora? Não, não estou. Não estou. Você está com uma acusadora? Não estou. Está com uma acusadora? Não estou. Ela veio me pedir. Eu achei que era... Não sei. Achei estranho. Está com uma acusadora. Olha o climão que ficou agora. Sério, você também fez essa sala. As meninas já foram embora? Já. Todo mundo já foi embora? Uhum. E você acha normal? Uhum. Você acha normal? Se fosse um amigo seu eu não acharia. Agora eu sou irmã. Eu acho muito normal. Tipo... Fazendo massagem. Nas coisinhas. Estou falando com ele que eu sou a área. Eu subito a você, velho. Você já brigou por muito menos? Você já brigou por muito menos. Está ouvindo? Menos. Muito menos. Está repetindo o seu lado por quê? Para você ouvir. Já ouvi já. Sou surdo por acaso? Não sei. Porque não está respondendo é porque está ouvindo. Quer que eu responda o quê? Está ouvindo. Quer que eu responda o quê? Ok. Verdade. Não é? Se eu briguei por muito menos, você brigou por muito, muito menos. E você brigou por muito, muito menos. É minha cara fazer isso, né? É. Minha cara fazer isso. Se acontecesse assim, você ia ficar bravo, por exemplo. Ia ficar muito bravo. Se acontecesse isso exatamente o que aconteceu aqui, você ia ficar muito bravo. Porque você fala agora que não. Por que você está gritando? Agora você fala agora que não. Por que você está gritando? Tô gritando, foi normal. Por que você está gritando? Eu fico se portando pra uma coisa besta demais. É verdade. É verdade mesmo. Se fosse com você? Se fosse comigo o quê? Se fosse com você o contrário. Se fosse comigo o quê? O contrário. Se fosse comigo o quê? Você... Não. Você está gritando por quê? Eu não estou gritando. Não, não. E eu que estou. Você gritando. Se fosse o contrário você não ia gostar. Por quê? você vai ficar mentindo do jeito é mesmo então tá então o que fazer assim o que é só a tabela e você tá errada aqui quem começou tudo foi você obrigada a fazer coisa errada me dá um beijo Me dá um beijo Me dá um beijo Já se resolveram? Já Me dá um beijinho Me dá um beijinho Nossa senhora, você pode parar? Não, deixa ele ir Você já terminou a relacionamento por causa disso? Nossa, que termina a relacionamento O que eu posso fazer pra você me desculpar? Nada, não pode fazer nada O que não tinha que ter feito, você já fez Não tem como isso Sai, não quer a mensagem também? Nossa senhora Então tá, então, o que vai acontecer? Você não quer que eu faça nada Você não quer terminar o relacionamento e ir E aí? Pra sempre? Não, até a hora que eu pegar e falar Até a hora que eu perceber que é tipo coisa bícita Não, até a hora que essa cena sai da minha cabeça Então você não É isso Onde você tá indo? A gente tá agressando? Pro quarto A gente não tá agressando? A conversa acabou Tá lá, Jean-Bito Foda-se E só mais uma coisa, tá? Só mais uma coisa Não, você tá mentindo, meu Pedro Você tá mentindo? Calma aí, velho Você tá louco, né? Para, Pedro 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 Petrológico 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 O que que é isso? O que que é isso? É essa ridícula A cena tá ridícula Essa bunda pra cima O que que tá acontecendo? Ele chegou no celular Pedro, volta aqui É trollógico Eu sei que é trollógico Eu sei que é trollógico Como vai dizer que é trollógico? Você acabou de falar? Gente do céu Volta aqui Cai muito, muito Volta aqui, mundinha Volta aqui, mundinha Ficou com a bundinha 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 A cara montou em mim Bundinha Cara quebrou meu curso Nossa Que que ele tá fazendo Esse ficou todo dia de fora Bundinha Vem cá ius Bundinha Ficou com a bundinha Ficou com o ego Vamos aqui O que que essa bundinha Ficou com o ego Ficou com o ego Para E aí Ficou promoting eu vou chamar vou chamar a luciana também para fazer uma massagem quem é a Luciana você não conhece a Luciana a massagista até parece ele faz massagem em todos os lugares que ele vai com mulher que insulto que insulto joga joga volta aqui Pena Afonso volta aqui volta aqui já vira essa bundinha vira a bundinha vira a bundinha essa telagem foi desnecessária muito legal então gente vai ter o retorno vai ter o retorno tá com a Luciana vai ter o retorno com a Luciana aí ela manda então tá bom vai ter com volta vai ter com o Ricardão a volta mesmo a volta bom enfim gente 100 mil likes a Luciana vai ser chamada eu faço questão acho que a Luciana e o Ricardão trabalham no mesmo lugar e aí eu chamo a Bernadette ó 100 mil likes nesse vídeo se inscreve no canal para vocês não perderem nada ativa o sininho para receber as notificações eu chamo o Carlão e fica ligada todos os dias eu chamo a eu chamo velho eu chamo para ninguém porque ninguém vai mais a querer te atender chamo a Bruna chamo a Bruna chamo a Bruna chamo a Bruna vai então olha isso beijo para vocês quem é Bruna? alô e aaaa quem é Bruna? é a Bruna é isso não saia do vídeo sem clicar nesses outros vídeos aqui são vídeos bem legais tenho certeza que vocês vão gostar bastante então clica aqui rápido para vocês poderem assistir vai ser muito massa vai ser muito legal então clica aqui rápido vai 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 vai